Chegou o Vainaminha e coloca-se. Vamos à partida, tudo pronto, todas colocadas. Atenção, foi dada a partida para o oitavo par, o Mamise Divina Moça. Divina Moça vai sacando um corpo inteiro, uma vez em segundo, Vainaminha em terceiro, que note, aparece em quarto, na quinta colocação, o Mírio da Fada, em sexta faz está a Danian, Egalitem em sétimo, entram pela grande curva, Divina Moça tem a ponta, dois e três. Lá por fora, Vainaminha em segundo, que note, em terceiro, Mamise em quarto, Mírio da Fada em quinto, Nian em sexta, afastada, Egalitem em sétimo, vão pisando a seta dos oitocentos do vencedor, Divina Moça tem a ponta, três e quatro, Vainaminha em segundo, que note, lá por fora em terceiro, Mamise em quarto, Mírio da Fada em quinto, afastada, Nian em sexto, bem afastada, Egalitem em sétimo, pisaram os setecentos, agora sim, Divina Moça fez aquele trem de luxo, quatro, cinco e seis, Vainaminha em segundo, que note em terceiro, computador da curva, chegada, e entram pela reda venal, Divina Moça com quatro e cinco na frente, Vainaminha em segundo, que note, corre em terceiro, em quarto, lá por dentro, Nian, pisaram os quatrocentos do vencedor, Divina Moça tem a ponta com três e quatro, a keynote avança por fora, o Mamise vai avançando, lá por dentro, Vainaminha em quarto, pisaram os trezentos, na ponta, Divina Moça, que note, corre em segundo, e avança por fora do jeito que vem, vai dominar, Divina Moça vai diminuindo, como de costume, e cá por fora, keynote já dominou, livrou cabeça de vantagem, lá por dentro, Vainaminha em segundo, na ponta, keynote, meio corpo de vantagem, Vainaminha em quarto, em segundo, e avança por dentro, tenta a primeira, keynote, vai na minha, vai na minha, keynote, keynote, vai na minha, vai na minha, keynote, vai na minha, ele livrou meio corpo, um corpo inteiro, keynote em segundo, cruza uma faixa final, vitória para Vainaminha, segundo para keynote, depois, Nian, Divina Moça, o Mamise, antes de mais, vamos aguardar o placar.